E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD Tutorais Games e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, né, totalmente. Esse vídeo era pra ter enviado, é, segunda, só que, tipo assim, eu gravei com os caras lá, né, aí eu fui deletar os vídeos que eu já tinha, é, editado e enviado. Beleza, aí sem querer eu deletei esse vídeo junto. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Não paro por aí não, fiz outro burrado a terça, terça eu fui gravar um outro vídeo, 5,6 de Geeks, que eu ia regravar com o pessoal lá, que eles nem tá aqui, né, eles nem ficaram online, eu falei que eles ficaram online 10 horas, né, mas beleza, eu fui gravar a terça um outro vídeo aí, né, um vídeo das surdas, só que, tipo, eu gravei de boa, eu fui editar, eu vi que tava sem áudio, eu fui olhar no meu computador lá, o fone tava desse, o microfone tava desconectado. E aí eu disse, aí eu falei, ah, vou ter que gravar tudo de novo, então, por isso que eu tô enviando esse vídeo hoje, né, é o jeito, né, e os caras que eu gravaram com a mesma primeira vez nem ficaram online, né, eu tô gravando aqui com o Killer Nero e com o Lord Master 7, e se eu lembrar, eu deixo esse arpeio deles na descrição, e aqui, trazendo um vídeo aqui, né, de AQW, da VAR, que é de um evento que chegou faz um tempo aí, só que eu não fiz sobre ele não, que eu achei que eu não sabia, né, mas, eu tava meio com preguiça, né, deixa eu vir aqui, ó, o Live in Dungeon aqui, ó, o evento é de Evil War, só que Evil War sumiu, ele ficava aqui, e o evento é de Coletor era aqui, e o Live in Dungeon era pra ser aqui, que até na esquerda aqui, ó, Live in Dungeon aqui, né, isso aqui passou pra cá, o Decoletor passou pra cá, e o Live in Dungeon ficou aqui, e o Evil War ficava aqui, aí deu a impressão que ele escreveu, ele foi embora, sabe, aí vai lá, aí muita gente acha que foi embora, mas na verdade não foi, só vim em Varjoin e vi o War, que o evento ainda está lá, e nesse vídeo até agora eu não falei, né, que eu, vocês leram o título pra eu não saber, né, que eu ensinar a ganhar Legion Token e Diamond of Nugget mais rápido, primeiro eu ensinar a Legion Token, né, lembrando que precisa completar a Cast Fail to the King pra liberar as Casts, tá bom, vai precisar da armadura de 1200 de qualquer jeito, se vocês não sabem completar as Casts assim, eu tenho um vídeo que eu já fiz um tempo aí já, isso aqui, o Akedawa atualizou uma das Casts que tem que ganhar do Combate Token, mas todo jeito eu ensino a pegar a Legion Token lá, então eu vou deixar o link aí na tela aí pra vocês irem por vídeo, beleza? Bom, essa é a primeira Casts, eu vou aceitar as duas de uma vez, mais rápido, né, aqui no Rogat, né, né, em Casts, né, vai estar as Casts aqui do Legion Token, a Member eu não posso fazer porque eu não sou Member, né, mas ela é do mesmo jeito da primeira, né, mas é quase a mesma coisa, assim, só muda um monstro, aí quando você pegar a Casts, se for fazer as Casts do lado do Dage, você vai pra Barra, Join, Evil War Dage, beleza? Vamos lá pra Evil War Dage, aqui em Evil War Dage, né, você vai, a primeira Casts, que é a Prove Your Allegiance, você é a primeira, você deve ter que matar esse Good Will aqui, pra conseguir esse item aqui, você tem que matar, deixa eu olhar aqui na minha caderno aqui, você tem que matar, opa, os monstros não estão aqui, calma aí, tem que matar o Skull Warrior, o Esqueleto Warrior, vou ter que voltar lá atrás, não, o bicho não tá aqui também não, calma aí, tem que encontrar o bicho, vou demonstrar ele, né, o Undead Infantry, você vê, o Undead Infantry, e o Boss ali, né, deixa eu olhar pro Boss, só andar mais uma sala, e o Clank aqui, né, 20 mil vivido aqui, mas já que o item dropa do Esqueleto Warrior, do Skull Warrior e do Undead Infantry, nem precisa matar ele, né, não sei, porque está atacando o monstro, eu não vou matar ele, e esse segundo item aqui, Good Intent, não sei o que lá, ele dropa também, deixa eu ver, do Esqueleto Warrior, também, do Undead Infantry, e do Skull Warrior, que é esse azulzão aqui, top, dentro da cara dele, e o terceiro item, que é o Good Heart, ele dropa do, do Undead Infantry, esse bicho aqui, e do Clank também, né, do Boss, e agora o, mais dois itens, tem o Good Ideal, esse Good Ideal dropa do, do Esqueleto Warrior, do Undead Infantry, e do Skull, e do Skull Warrior, que nem o terceiro item, o quarto, o segundo, sei lá, acho que o terceiro, ou o segundo, não importa, é desses moços que dropa, e o último dropa do, Esqueleto, Esqueleto Warrior, tô voltando aqui pra trás, do Skull Warrior, do Esqueleto Warrior, que tá aqui, e também do Boss, que eu tenho que lá, mostrar aí de novo, e do Boss Clank, essa é a primeira cast, tem que matar esses moços, pra dropar cada um desses itens, aqui, né, pra você, pra completar a cast, e quando você completar, você vai ganhar, dois Legion Token, tem diferença dessa cast, pra segunda lá, que eu vou explicar, quando chegar na segunda, que é agora, né, esse segundo aqui, deixa eu descer pra baixo aqui, Lake for, Zieg, Zieg, se lembra que fala, essa última palavra, eu vou falar Zieg, esse aqui, você vai precisar do, do Deige Favor, Deige Aprovau, e Blood Find The Eyes, é isso não importa que falasse troço que não sei falar se o olho em inglês não fala assim é que ela escreve não sei falar essa palavra a padrão da papa desde favor ou desde aprovou tem que matar os monstros do núcleo tipo dread fire infernal off núcleos e matem-se assim aí desde aprovou desde fábrica né se ganhar é simples da peça tem aqui e esse blog find e aí eles podem falar eles mesmo bonito isso tem que vir aqui onde eu estou indo e e vai ter que matar o blog find né chamar tão blog find ela dá para o blog find ice ele só dopa se você tiver a questão aceitada beleza e ele acumula até 100 até 100 acho que 50 né como que eu fiz a questão mas pode ser até 50 o número da creche que número que nesse tipo de fazer a creche neta normalmente vai ser né mas acumular mais se você compra ser junto assim depois a completa aqui as duas vezes vai ganhar 20 40 leijão toque não 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 necessariamente né porque eu vou explicar agora onde você completar ela que vai estar aqui a recompensa 20 leijão toque mas que não se pode perceber aqui está falando que você vai ganhar aleatoriamente tipo você pode ganhar leijão toque ou não ganhar o leijão toque e já essa primeira eu ver ó tá escrito aqui ó itens que você vai ganhar esse item de qualquer jeito esse aqui não esse aqui é aleatoriamente aqui ó random tipo a cast do 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 e cheiro lá você pode ganhar você vai ganhar sempre um lit fire de 10 pode ganhar outros também aleatoriamente que parece que nunca vi um bolso geralmente aí quando você acabar esse aqui né aí você vai ganhar 20 ou 2 leijão toque é muito bom né mas lembrando que precisa ter completado a cast feio toda aqui e agora com pegar os diamantes volta lá para ele o ó e agora você vem aqui no clank né no clank é pode ver que tem muita gente com essa armadura aqui que eu acho o rosto dela muito feio eu tô vermelho o rosto dela muito feio nossa eu peguei só com um bundão mesmo eu coloquei sempre passei te ver o que que tampa a cara por isso que eu adoro ele e também peguei essa armadura espada que também não essa não essa aqui é muito simples a dual que é difícil mas opa a dual que é difícil precisa de voucher of nugget não lembre isso estraga a vida da gente mas não importa a mesma coisa né mesma coisa do outro maquete que dropa sempre dois uma que se que pode aleatoriamente dropa 5 uma vez eu fiz três vezes seguido não do corpo nas três vezes em seguida perder 15 diamantes mas não perdi eu deixei de ganhar né deixei dessa carta na dupla então o que dá para sair daqui para você fazer as duas dupla no phone né você vai você vai em barra join evil or no no n u l é nunca de tudo não podia ser esqueci de falar pra fazer as castes de amontes é preciso ter no inventário o item unidentify de 13 que é dropado das castes supplies to spin the wheel of the chains e nougat larval e que nível orno a primeira quest aqui deixa eu ver legião blade eu vi aqui olhar aqui no caderno aqui não esquecer a legião blade tem que matar o esqueleto óleo o school óleo ou blade mestre do blade mestre está lá no vácuo do que dá pra cá que ver é que nem o clã que é o boss daquilo blade mestre e o segundo item legião real você tem que matar o voltar aqui atrás o ande de frente e esqueleto óleo ou school óleo e sorte os três estão juntos aqui o terceiro item um dead school você vai ter que matar deixa eu olhar aqui esqueleto óleo school óleo onde é de frente a mesma coisa o terceiro quarto item desse desse que quer dizer não sei lá o rete de decoração tem que matar o o school óleo o o dead infantry ou o blade mestre tem que ir lá mostrar ele o blade mestre e o último item é o último que legião chão tem um metal você tem que matar o blade mestre de novo o dead ventre ou esqueleto lembrando que é que todos esses monstros dropa o item precisa matar todos para dropar o item não tá é e todos eles dropam o item é mais eu acho que o blade mestre dropa mais fácil só porque é mais forte e é isso aí agora essa primeira questão se vai lá que você completava em quest né só que dá para completado aqui né tem que lá no cara lá né vai dropar os dois diamantes né normal eu tava achando que tá fazendo legião toque é que era para os dois diamantes vai dar para com certeza essa segunda mesma coisa da 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 esqueci da dos 20 legião toque do 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 deito esquecendo tudo agora não dos personagens os dois diamantes vai dropar o a precisar do acho que faz de favor e do nougat aprova para conseguir eles tem que matar os monstros do beijo né escolher logo mais forte né a importância não o que você mata o bichinho do beijo aqui para dropar o nougat aprovado e acho que tem gente a gente pode ir embora a gente no skype não aí vai lá e para conseguir o like um tongs tongs não é certo se fala assim mesmo você vai ter que matar né o legion fenrir né que falar em ferri eu lembro do cara do cavaleiro zodíaco e só mata ele aqui ó vai levar para like um tongs que mesma coisa do beijo só vai só vai dropar se você aceitar a cast e só vai acumular até sem se eu confirmei só acumula até sem já se tem de feio e nunca aprovou acumula mais de mil aí vai lá ele também vou dar para o arte fed favor né e o e também o lugar de aprovou ou ou não acho que dropa aqui a dropa sim sabia que ele também é do desde né e aí quando você completar você vai ganhar aleatoriamente você tiver sorte como eu não tive ou fiz três vezes seguida não droppou né 5 diamantes e isso é bom é muito bom e diamantes e como todo mundo sabe demora a pegar demais né e é isso aí esse o evento e se eu tô falando gente no skype entrando aqui isso aí esse foi o evento de evi warner agora vocês podem pegar a os itens dos seus sonhos né podia ter uma aquecida para ser o chernal member né mas isso é só espero que vocês tenham gostado aí deem o like no favorito e se inscreva no meu canal e se desse tudo der certo eu vou enviar outro vídeo amanhã né eu que eu gravei ontem eu esqueci de plugar o fone do computador né mas isso aí pelo amor de deus olha a descrição para não ficar fazendo perguntas desnecessárias que está lá no skype e outras coisas também para o canal dos meus parceiros e olha lá o canal do lorge do itati do summer ss que era semana dos anos agora mudou para ss e é isso aí bom o cara que me adicionar aqui então só falou e até a próxima só terminar com barra wave barra wave falou